Notícia maravilhosa, né Vinícius? Isso. Tá feliz por ela? Tô. Pessoal, hoje eu estou aqui, ó, na casa da dona Lênis, com o nosso amigo Vinícius, e a gente vai repassar pra vocês aí uma informação muito importante, pessoal. E eu tenho certeza que assim como ela tá feliz, eu acredito que vocês também vão ficar muito felizes com essa notícia que ela vai repassar pra vocês. Pois é, pessoal, como vocês já viram aí, no outro vídeo que eu gravei aqui, mostrando a situação na qual ela passa, inclusive o riacho é uma das preocupações que ela tem aqui, né, por conta das crianças. Na verdade, na hora que o vídeo tá cheio aqui, você vai tá preocupado não só com as crianças, mas com as outras coisas. E criança segue qualquer um, né? Com certeza, o Juan aqui, o Juan, né, foi neste ano passado, eu próprio menino não achei. Daí, ainda bem que a tira, ele era lá pra cima, se ele tivesse descido no rio. Pois é. E ele só tinha o quê? Três anos. E eu quase morri nesse dia. No rolozinho. Pois é, na verdade, é um perigo muito grande. E sem falar que a casa tá em maus condições, né? Tá, sim, o tempo de cair. Ou quando for no inverno. Tem algo que ela quer revelar pra gente, que eu não sabia, Tomé também não sabia. E agora ela já falou pra gente, pessoal. Vou pedir pra ela falar novamente aí, que eu acredito que é uma grande maravilha, né? Sim, é um grande começo, né? Uma grande notícia que nos alegra e enche nós de esperança, né? Porque o sonho da Lênia é o nosso sonho também. Não tem coisa mais prazerosa do que a gente ver uma pessoa feliz na casa dele. Casa nova, né, Vinícius? Com certeza, né, Vinícius? Não tem coisa melhor do que a gente ver a diferença. Como era lá na serra e como é que o Vinícius tá hoje. O Vinícius nunca tinha vindo aqui, né? Ele nunca tinha vindo aqui, a Lênia. Tinha vontade, né, Vinícius, de vir conhecer? E graças a Deus hoje deu certo, né? Deu certo. Pois é, pessoal. Agora eu vou pedir pra dona Lênia, ela revelar aí pra gente aí, essa notícia maravilhosa, né? É uma notícia maravilhosa, é um pontapé inicial, que vai depender de cada um de vocês compartilhar o vídeo, que é pra nós dar início, o grande sonho da nossa amiga Lênia. E pode ter certeza que Deus tá no comando. Com certeza. Viu? É. Então, Lênia, conta aí pras pessoas qual é a novidade. É, porque eu já falei pro dono da terra, né? Faz muito tempo que nós moramos aqui, né? Aí eu lhe disse que contribuía com o terreno pra mim fazer minha casa. Então o terreno já é garantido? Já, o terreno já tá garantido, graças a Deus. Fez a doação com o terreno pra você? Foi, fez a doação e tudo, e deu certo. É uma forma dele estar ajudando também, né? É, porque devido que a gente já mora muito tempo aqui, né? E ele também se preocupa quando o Henrique tá cheio, também se preocupa comigo. Que maravilha, né? Uhum. Um Deus é maravilhoso. Deus tá usando as pessoas. Com certeza. Notícia maravilhosa, né, Vinícius? Isso. Tá feliz por ela? Tô. Na verdade, Deus usou o nosso amigo Vinícius pra gente tá gravando aqui, e ele descer, e a gente procurar a Lênia, pra Lênia cuidar deles, que é exatamente pra um dia nós poder construir o lar, pra você. Com certeza. Com certeza. Nesse que já vai dar certo. Deus vai mandar o coração todo, que ajuda, né? Então, a gente vai, e vai, e vai poder acabar com ele, sair deste lugar aqui, mais pra sempre, porque aqui é que ele vai ajudar mais. Pois é, pessoal, eu sempre falo que a gente, a gente sempre mostra a situação na qual as pessoas passam, mas a gente depende do apoio de cada um de vocês, e é isso que eu peço novamente, que vocês compartilhem os vídeos, e que Deus abençoe a vida de cada um, que vocês compartilhem os vídeos e que cheguem pessoas que possam estar nos ajudando, né? Isso aí. Que Deus abençoe cada um dos inscritos, que compartilhem, porque o compartilhamento, pessoal, é muito importante. Na verdade, o compartilhamento é uma bola de neve. Cada pessoa que compartilha, vai só aumentando. Então, vai chegar em mais pessoas que possam ajudar. A notícia que a gente tinha pra falar pra vocês é essa, é uma notícia maravilhosa. E a gente, desde já, agradece aí pelo apoio, pela boa vontade do dono do terreno, né? Ter feito essa contribuição. Nosso amigo Neto, né? É, o Neto. O Neto forte. Com certeza, essa contribuição é muito significativa e vai ajudar bastante, né? Com certeza. O esposo dela chegando aqui agora, ó. E aí? Boa. A gente não sabia que vocês tinham ganhado o terreno. Hoje a gente, é, ficamos sabendo e ficamos bastante felizes com essa notícia maravilhosa. Então, Francisco, você está disposto a começar a limpar o terreno? Não, ele já está limpo e ralado. Só arrancar as tocinhas ali, ó. Ah, é? É bem assim. Que no caso é aí sim, né? Rala e frente ali ralado, só que der cheio de mata. Pronto, ali pra... Eu cortei tudo, só quero virar, arrancar as tocinhas ali. Pronto, até os rumos de terra ali raiar a terra. Aí vai lá da ponte, eu coloco aqui. Pois é, aí já dá certo pra ser a terra, né? Não, mas qualquer coisa aí sim, dá pra ver, eu dou pra mim, ó. Nosso amigo Francisco, pessoal, está disposto a ajudar. Eu conheço, porque ele é trabalhador. Conheço desde criança. Certo? E o nosso amigo José, ele me falou que está disposto a ajudar também. Ele me falou. Pois é, disse que está no ponto pra ajudar. E não cobram nem um centavo, né? Não, pelo menos isso. Não, mas de forma que for pra fazer a casa da terra, ele me falou. Tá no ponto. Eu não cobro, Deus quiser. Então, pessoal, está bem mais encaminhado, né? Já tem o terreno. A mão de obra já dá pra gente confiar, né? É. Então, só o material. É isso? É, só pedir... E entregar nas mãos de Deus, né? É, primeiro lugar de Deus, né? É. Seguam nas pessoas, né? Que tem o coração. Vamos finalizando mais esse vídeo por aqui. A gente pede que vocês compartilhem o vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque a gente precisa do apoio de cada um de vocês. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Sim, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.